e aí galera que tá uma santana quântum aí chora boy muito louca fixa com rodas aquário 20 top feito pelo lip 3d para o seu gta sandras compatível com o modo de vibrar alto-falante aí já dá pra ver uma a sonzeira que ela tem aí no porta-malas não é você pode estar instalando aí junto com o modo mp dm v5 que é o mod de vibrar alto-falantes então olha aí olha só conta muito louca essa santana quântum aqui ó bem levezinha ela estrutura tudo redondinha tá vamos abrir aqui a as portas aqui da da bicha que a gente vê ó temos interior aqui bacana portas tá vendo o som zão aqui ó o motorzinho dela aqui também bateria moura não é fraca não hein e ativar um modo aqui ó deixa eu tentar manter o fps alta da moeda da espanha para vocês verem aqui ó olha já sai vibrando tudo aqui ó aqui visualiza melhor fps alta ó dá pra ver vibrando conforme a pancada aqui ó tá vendo aqui ó tá vendo aqui ó tá vendo aqui ó tá vendo aqui ó tem um medo de altura ó só cadastra detalhe para as pinças eu gostei das pinças vermelhas ó pinça pintada aqui e o tambor traseiro também vermelho aqui ó para combinar ó tá velho mas tá pago e aí sair só você sair no rolê aí ó 2.0 em santana quântum muito louco compartilhado pela equipe dm link direto na descrição do vídeo para vocês fazerem aí o download aí e e adicionar direto no mod loader sai daí fosquinha do cara olha só muito louco hein só diminui aqui o tamanho do é e aí é para vocês visualizar que tá muito top para